Agradeço muito a oportunidade de me dirigir aos novos estudantes que ingressam agora na Universidade Federal do ABC, 15 anos após a sua fundação. Foi uma época de ouro, eu acredito, na nossa história de educação superior, a Universidade Federal do FBC, fundada em 2005, com uma perspectiva completamente diferente das tradicionais. Na realidade, uma verdadeira universidade, porque nós não temos universidade no Brasil, ou quase nenhuma. Raras são a Universidade Federal do Sul da Bahia, uma delas, o FBC é outra. Vocês têm a felicidade de entrar para uma universidade sem uma escolha prévia de carreira. A grande maioria das nossas universidades, que não são universidades, você entra para uma escola de formação superior. Boas. São escolas que têm todo o prestígio, têm uma formação excelente, excelentes professores, excelentes estudantes. Mas não são universidades. De modo que, na época em que foi fundada, a UFBC foi uma singularidade. Houve uma total liberdade de escolha para o desenho do nosso currículo, que teve uma influência enorme da então crescente interdisciplinaridade. Nós sabemos que as disciplinas hoje são convergentes, é como se houvesse uma redução da entropia no conhecimento. Nós temos uma necessidade até de usar vários temas em várias áreas do conhecimento para resolver os problemas que nós enfrentamos hoje. E essas soluções são caracteristicamente interdisciplinares. Uma outra característica, na época, que foi importante na formação dessa nova universidade, da UFBC, foi introduzir a liberdade de escolha dos seus próprios caminhos por parte dos estudantes. Na realidade, vocês são livres de escolherem os vossos próprios caminhos, não é? Apenas uma parte do conteúdo de formação, das disciplinas, são obrigatórios. O resto vocês têm que escolher. Façam isso com toda liberdade. Arrisquem, arrisquem nas vossas vidas. Vocês vão viver em risco o resto das vidas de vocês, não é? De modo que é muito importante começar esse exercício já na universidade, onde vocês têm uma perspectiva de vida ainda nascente. Qual é a diferença? Se vocês não escolherem um caminho que não é aquele que mais lhes for propício, que vocês talvez tivessem mais gosto, fiquem mais um ano, fiquem mais seis meses na universidade. Isso não vai fazer a menor diferença. De modo que é extremamente importante essa liberdade que vocês têm e a capacidade de assumir riscos. Nossa cultura é muito aversa à tomada de riscos. Inclusive no setor industrial, não se quer risco. Quando se erra uma vez, pronto, como se tudo fosse acabado. Mas não é assim. O erro contribui muito para o futuro, para a escolha de novos caminhos. De modo que essa é uma das grandes riquezas da UFBC. A outra é o desenho que foi colocado inicialmente, que de uma certa forma induz a vocês não se estreitarem, não ficarem exclusivamente pensando na formação profissional, naquilo que vocês querem ser no mercado de trabalho, depois que se formarem. Mas a formação para a vida, a formação como cidadãos. A universidade precisa fazer isso. Isso é o que faz uma verdadeira universidade. É a formação do homem e da mulher integrais. De modo que tem uma parte que se refere ao nosso mundo, aonde a gente vive. São todas as ciências da natureza, matéria e energia, principalmente, como vocês têm no currículo de vocês. E a outra parte é quem nós somos. Como é que nós vivemos? O que nós somos como indivíduos e como é que nós vivemos em sociedade? Fazem parte do grande grupo dos temas filosóficos e antropológicos. Isso aí é essencial para a formação da pessoa integral. Então, essa é a orientação, foi orientação imposta pelo nosso grupo, que começou a UFABC e que determina as grandes diretrizes dessa universidade, que não tem par no Brasil, inclusive no exterior. É muito difícil encontrar uma universidade com esse modelo. A UFABC, na realidade, não é uma cópia do processo de Bolonha. É bem diferente. Ela tem uma semelhança com outra universidade, criada até no mesmo ano, no sistema da Universidade da Califórnia, em Mercedes, nos Estados Unidos, na Califórnia. E talvez fosse até interessante estabelecer algum contato com eles para examinar os desafios, as dificuldades e os novos caminhos que foram, estão sendo implantados com essa nova formação. Lá, como aqui, não existem departamentos também. Essa foi uma decisão muito difícil e ainda eu acho difícil de ser mantida. Mas é importante, né? É importante que haja essa, pelo menos atualmente, essa mistura, essa convergência de disciplinas, em vez de separação, em vez de estabelecer muros disciplinares. Mantenham isso, apreciem isso e aproveitem dessa convivência com os diversos centros da UFABC. Vocês têm também uma corresponsabilidade na formação da UFABC. Vocês têm que ser críticos, vocês têm que contribuir para o conhecimento, para a melhoria dessa universidade. Novamente, insistindo que a UFABC tem uma característica muito importante, que é a independência intelectual. Ela tenta estimular que vocês andem com as vossas próprias pernas. Não esperem caminhos pré-traçados, não esperem janelas já abertas. Abram suas janelas. Não tenham medo de arriscar. Arrisquem com competência, com discernimento e com coragem. Esse é o tipo de cidadão que nós precisamos. Nós temos uma tradição brasileira, que é chamada como o complexo do cachorro vira-lata, que tende a se submeter a tudo que vem de fora. Não façam isso. Nós estamos em uma situação muito crítica. É uma revolução cultural em marcha. O mundo está se globalizando. E, naturalmente, os países com mais influência, mais desenvolvidos, do ponto de vista material, industrial, tentam impor as suas linhas culturais, as suas estratégias para a formação de pessoal de ensino superior. Não aceitem isso. Tomem as rédeas nas vossas próprias mãos. Nós não fomos criados para a canga. Nós fomos criados para exercer a nossa própria independência. Então, vejam o que o Brasil precisa. Vejam quais são as novas linhas necessárias para a nossa industrialização. Quais são as nossas prioridades. Evitem entrar sempre, claro, às vezes é necessário, às vezes é conveniente, no mainstream, nas correntes clássicas do conhecimento, dos tipos de formação que são adotados em outros países. Mas isso como observadores. E aproveitem o que for útil e necessário para a nossa própria formação. Tentem fazer os vossos próprios caminhos, as vossas próprias trilhas. É difícil. É muito difícil. A minha formação, por exemplo, foi uma formação profissional. Eu não tive formação universitária. A minha formação foi muito boa, do ponto de vista de engenharia. Mas, se eu quisesse entender o mundo, eu teria, naquela época, de ter a minha própria iniciativa. O que é o mundo em que nós vivemos? Quem eu sou? E como é que eu vou me encaixar nesse mundo? Essa era a formação dos anos 50. Hoje, a Universidade Federal do ABC oferece outra oportunidade para que vocês possam se integrar inteiramente, totalmente, como cidadãos da nossa sociedade. Sejam independentes. Não corram sempre para o exterior na busca de soluções lá. Criem soluções aqui. Criem soluções que sejam adequadas à nossa própria realidade, às nossas próprias necessidades. Não se submetam a essa invasão cultural que está se desenvolvendo rapidamente no mundo em que nós vivemos. como houve a Revolução Industrial. Não preciso falar disso. Então, essa é a minha convocação. Essa é a esperança que eu tenho em vocês, nos jovens de hoje, que vejam o conhecimento muito mais integrado e de maneira independente. E digam, nós também podemos. Nós podemos criar os nossos próprios caminhos. Nós podemos fazer as nossas cooperações internas. Se vocês forem observar os grandes projetos cooperativos das nossas universidades, vocês vão ver que existem muito mais projetos entre universidades brasileiras e estrangeiras do que entre as nossas próprias universidades. Isso é um absurdo. Como nós não dialogamos conosco mesmo? Como nós preferimos olhar para fora? De modo que, se houvesse um ciência com fronteiras, será que ele teria sucesso? Ciências com fronteiras seria o intercâmbio de estudantes entre as nossas próprias universidades. Será que haveriam milhares de interessados nisso? Será que um estudante de São Paulo gostaria de passar alguns meses na Amazônia? Ou estudantes do Norte ou Nordeste se interessassem em passar alguns tempos no Sudeste ou no Centro-Oeste? Então, isso é necessário. Nós só poderemos ter uma cooperação genuína com o exterior, se nós soubermos cooperar entre nós mesmos. Então, antes de tudo, sejam corajosos. Tenham uma força de vontade e uma independência intelectual. Eu insisto nisso, porque essa é a maior riqueza que vocês possam ter na vossa formação universitária. Então, depois desses 15 anos, eu fico muito feliz em poder ter essa oportunidade, ver que a Universidade Federal do ABC continua no seu caminho correto, privilegiando o conhecimento e a formação integral. Nós estamos, certamente, numa época muito difícil no nosso governo, muito complicado, quer dizer, sem uma diretriz que nos possa dar uma segurança para o futuro. Então, nessa situação, sejam vocês mesmos, acreditem naquilo que vocês consideram importante, conversem entre vocês, com os vossos professores, com os vossos amigos, e lutem para preservar um Brasil que esteja isento ou a salvo de influências externas que possam ser muito prejudiciais. Não é que eles sejam, propriamente, tenham essa intenção ruim, mas têm intenção de dominação, ainda que talvez seja subjacente. Ou não, não sei. Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de, novamente, reforçar nessa oportunidade é aquilo que sempre foi o ideal na formação do FBC. Capacidade de independência, de formação com independência intelectual, sem aversão ao risco. Uma formação integral das pessoas para atuar como cidadãos na nossa sociedade, além de excelentes profissionais. Sejam corajosos, vão adiante, e nós temos um grande futuro, venceremos.